Fala pessoal beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a luta de Nina Simone contra o racismo. O sonho de tornar-se uma pianista clássica foi interrompido quando Nina prestou o exame para uma bolsa de estudos do Curtis Institute. Apesar de seu imenso talento, o racismo da instituição fez com que o pedido de bolsa fosse rejeitado. Ali Nina já sentia os primeiros reflexos de ser uma mulher negra nos Estados Unidos. A aclamada Mississippi Goddard transformou-se em Nina do movimento negro estadunidense. Um atentado racista que matou quatro crianças negras numa igreja batista fez com que Nina escrevesse essa canção e também percebesse o que significava ser uma mulher negra nos Estados Unidos. A partir daí, a cantora encontrou na militância o verdadeiro propósito da sua arte. Sua música e sua voz tornaram-se símbolo de expressão dos direitos civis. Embora Nina Simone tenha se encontrado artística e socialmente, seu envolvimento político trouxe consequências severas à sua carreira. Foi rejeitada pelas gravadoras, pelas casas de espetáculo e por parte do público. Cansada da violência, dos conflitos e do desprezo, Nina decidiu dar um tempo na carreira e deixou os Estados Unidos em 1970. Passou um longo período na Libéria, que amigos afirmam ter sido o período mais feliz de sua vida. Depois foi para a Suíça, Holanda e França, onde fixou residência. Nina Simone faleceu em 2003 e deixou um legado único não só para a arte, mas também para a luta pelos direitos civis e pela igualdade racial. Nina fez muito mais do que cantar e tocar, embora fizesse isso com maestria, ela deu sentido ressonante, visceral e revolucionário à sua arte. Então, por hoje é só. Deixe o seu like, comenta e compartilhe este vídeo com seus amigos.